Com notícias internacionais, porque o exército de Taiwan executou novas manobras com munição real depois que a China encerrou os seus maiores exercícios ao redor do território. O porta-voz do exército de Taiwan disse que suas forças dispararam projetos e sinalizadores como parte de um treinamento de defesa na manhã de hoje. O exercício na área mais ao sul da ilha de Pingitung teve duração de uma hora. A China reagiu com grande irritação à viagem a Taiwan da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a principal autoridade americana a visitar a ilha de governo autônomo em décadas. O exército chinês respondeu com vários dias de exercícios marítimos e aéreos ao redor de Taiwan, o que deixou a atenção em seu nível mais elevado em anos.